Eu ouvi a doce voz Mesmo sendo o pecador Recebi de coração Jesus Cristo, Salvador Meu pecadosinho Lá na cruz pagou Pela graça sem igual Jesus me resgatou Lá na cruz pagou Salve-nos com o eterno terreno O Senhor em teu amor Eu ouvi a doce voz Lá na cruz pagou Me resgatou Jesus, eu tenho paz E tenho o seu favor Nada que me faltará Se estou junto ao Senhor Meu pecadosinho Lá na cruz pagou Pela graça sem igual Jesus me resgatou Meu pecado sim Lá na cruz pagou Pela graça sem igual Jesus me resgatou Jesus me resgatou Jesus me resgatou Lá na cruz pagou Já não somos mais pecadores Mas filhos justificados Não há mais condenação Nós somos reconciliados com Deus Por meio de Cristo Jesus Nosso Senhor João Contido Compado seja o salvador E a minha filha Contido Seja o salvador Seja o salvador E a minha filha anger Seja o salvador E a minha filha каче Irpadosinho Louvado seja o Salvador, que a minha divindade pagou. Louvado seja o Salvador Que a minha divina pagou Louvado seja o Salvador Que a minha divina pagou Louvado seja o Salvador Que a minha divina pagou Louvado seja o Salvador Que a minha divina pagou Transcrição e Legendas Pedro Negri